Agora me diga, por que deixar para o ano que vem uma atitude de organização que podemos implementar ainda este ano? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não procrastine mais, faça diferente. São dicas incríveis para organizar a casa que vocês querem ver aqui neste canal. Então acompanhe as 35 dicas que vieram lá do curso Organização do Lar direto aqui para vocês. Anotem tudinho, hein? Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Eda Ultralclitik, especialista em organização, criadora do método Transformando Espaços, que é a base do meu curso de Organização do Lar. E hoje estou trazendo para vocês 35 dicas incríveis para vocês organizarem a sua casa e deixar sua vida muito mais leve e muito mais feliz. Se você acabou de chegar aqui no canal, aproveita para se inscrever, também para ativar o sininho e assim ficar por dentro de todos os vídeos novos que estão sendo atualizados e trazidos aqui para vocês, para ajudar vocês a organizar de uma vez por todas essa bagunça aí da sua casa e também da sua vida. A organização do Lar, segundo o método Transformando Espaços, ela se dá através de nove categorias de objetos e não por ambientes. Geralmente, as categorias já se direcionam a alguns ambientes em especial, mas nós não organizamos o ambiente, nós organizamos as coisas e os objetos desse ambiente. Os ambientes, eles apenas abrigam essas categorias e esses objetos. Assim, vamos às 35 dicas que seguem essas nove categorias de objetos com foco nos espaços. De nada adianta eu trazer milhares de dicas aqui para vocês e dizerem como vocês devem organizar as coisas de vocês aí na sua casa se eu não falar, em primeiro lugar, de uma palavra muito importante que é distralhe. Por que eu falo tanto disso? Porque você só organiza aquilo que é importante, você só organiza aquilo que é útil, você só organiza aquilo que fica realmente e tudo não pode ficar. Se nós temos coisas demais, nós temos coisas demais. Então, a gente precisa avaliar o que a gente realmente quer ficar, quer ter na nossa casa. Com relação ao vestuário, que é o primeiro dos nove objetos, eu tenho três dicas bem especiais para passar para vocês. A primeira delas é padronize os cabides. Quando você padroniza os cabides, você cria uma harmonia visual muito legal no seu guarda-roupa. Então, você pode utilizar o tipo de cabide da sua preferência. Eu sugiro dois modelos, ou este modelo de veludo, que ele é mais compacto, ele consegue armazenar bem mais peças, ou esse modelo que eu utilizo aqui em casa, que é o modelo de acrílico, que também é super bonito e fica super legal. Use com meias ou organizadores nas gavetas, porque eles ajudam muito a você manter a ordem depois e saber quantas peças de roupa íntima, de meias ou de itens você tem que armazenar ali naquela gaveta. Ali você delimita bem a quantidade de coisas que você pode armazenar. Além do que, ela facilita muito realmente você conseguir distribuir melhor as suas peças dentro da gaveta. Crie gavetas falsas para evitar pilhas e armazenar o maior número de itens na horizontal do guarda-roupa. Com dobras compactas, você consegue armazenar elas dentro dessas gavetinhas e aí você consegue ter acesso muito mais fácil a todas as suas peças. Consegue visualizar tudo o que você tem e consegue armazenar de uma forma muito mais prática e funcional. Com relação ao segundo objeto, que é rouparia, reduza a quantidade ideal de roupa de cama e banho que a sua família realmente necessita. Não existe um número padrão de jogos de roupa de cama e de banho. É uma avaliação que eu acho que cada família, cada pessoa tem que fazer para a sua casa. Isso depende do espaço que você vai ter para armazenar e também da quantidade de pessoas que tem na sua família. Eu não gosto de dar números, porque senão você vai dizer a Edu falou que tem que ter X números. Eu gosto de dizer assim, avalie o que você consegue armazenar no seu espaço e o que você acha que é realmente essas eu uso, essas realmente são importantes e são essenciais. É uma análise para todos os objetos que você vai ter que fazer realmente na sua casa. Você pode centralizar a rouparia num único móvel, num armário, se você tiver, numa cômoda ou num baú, ou deixe a rouparia no quarto de cada dono. Com relação ao objeto 3, que aqui entra a questão dos medicamentos, dos cosméticos, da maquiagem, desses itens de higiene e de beleza. Eu tenho também algumas dicas para você. Deixe no banheiro somente os itens de cuidado pessoal e higiene utilizados nesse ambiente. Deixe no quarto os itens de cuidado pessoal, como maquiagem, cosméticos e medicamentos, pois estes produtos, eles não curtem a umidade do banheiro. Essa dica é bem padrão, é bem básica. De você não deixar, se puder não deixar, esses itens no banheiro é uma dica de ouro. E também preste atenção à validade destes produtos de cuidado pessoal, porque você, de vez em quando, precisa fazer uma manutenção nos medicamentos, nos cosméticos, e não ficar guardando itens vencidos, itens que estão fora do prazo de validade. É um item que a gente precisa prestar atenção para este detalhe. Com relação ao objeto 4, que é cozinha, também temos algumas dicas legais. Vamos ver. Utilize aramados nos armários para aproveitar a profundidade e a altura dos espaços. Aqui na minha casa eu gosto de utilizar este aramado para colocar as xícaras e os pratinhos. E também um aramado especial para armazenar as garrafas, garrafas de vinho. É muito legal você usar este aramado de tampas de panela também para colocar travessas, ou outras tigelas, e também este aramado que funciona como uma estante, para você conseguir aproveitar o espaço embaixo e em cima. Então é uma ideia super legal, existem vários tipos de diferentes de aramados, então vale a pena pesquisar e analisar o tamanho do seu armário, se você consegue armazenar esse produto ali dentro. Nem todo produto funciona em todo armário. Em casa, por exemplo, eu só tenho esses dois que eu mostrei para vocês. Use cestos e ou gavetas falsas também nas prateleiras da cozinha e ou dispensa. O bacana de você utilizar uma gaveta falsa, como essas gavetas brancas, é que você não precisa colocar coisas atrás e na frente. Aí quando você precisa saber o que tem atrás, você tem que tirar o que está na frente. Se você coloca dentro de uma gaveta falsa, como eu falei, essas gavetas brancas, como eu mostrei para vocês, você consegue tirar tudo que tem dentro até ficar mais fácil para limpar e também depois para ter acesso ao item quando você precisa de alguma coisa. Ressignifique os objetos que você tem aí na sua cozinha. Eu utilizava essas jarras de vidro para armazenar o leite das crianças quando eles eram menores. E hoje eu estou utilizando essas jarras de vidro para colocar os utensílios da cozinha que ficam super legais ali dentro, transparente. Os objetos ficam bem visíveis, você consegue ver o que tem dentro e ainda decora de uma forma bem especial. E assim tem vários objetos aí na sua casa que você pode olhar de outra forma. Use a criatividade, busque algumas ideias e quem sabe você consegue ressignificar também algum objeto. Ressignificação é nesse sentido, é você usar ele com uma outra utilidade, não para aquela finalidade que ele foi criado. Pense fora da caixa. Reduza os potes ao essencial e organize-os um dentro do outro, reunindo as tampas próximas a eles. Cuide também da validade dos produtos à dispensa. Este é como aquele item de cuidado pessoal, você precisa de vez em quando checar para verificar se não existe nada aí fora, ou não comprar grandes estoques, assim você não tem esse problema. Não armazenando grandes estoques, você consegue manter realmente aquilo que você está usando no momento. Use potes herméticos e utilize canetas para registrar a validade dos alimentos e não se perder nos prazos. Essa é uma dica bem especial também. Tenha uma pequena central de limpeza na cozinha, com os produtos que você usa para limpar a pia, o fogão. Com relação ao objeto 5, que é papelada, também temos duas dicas bem especiais. Tenha um arquivo pessoal clean e funcional de documentos e registros pessoais da casa e do trabalho. Crie um follow-up com pastas por mês para arquivar contas a pagar e compromissos futuros que requerem algum lembrete especial ou alguma ação. No objeto 6, cuidado com a casa, temos bastante dicas legais. Vamos verificar. Crie cestos ou sacolas para roupa suja no banheiro e ou na lavanderia. Tenha na lavanderia uma cesta com os produtos de limpeza da casa e uma com os produtos de limpeza das roupas. Organize um pequeno estoque na lavanderia com aqueles produtos e aqueles utensílios que ainda não estão em uso, que também você pode separar com essa categorização. Roupas e casa em geral. Use ganchos na porta ou na parede para armazenar utensílios de limpeza. Assim você aproveita o espaço atrás da porta. Separe os panos e os utensílios de limpeza por cor. Uma cor para a cozinha, uma cor para o banheiro, uma para a lavanderia e uma para a casa em geral. Esses utensílios podem ser as esponjas, os panos, as escovas. Organize um cantinho na casa centralizando os itens do seu pet, ração, remédios, etc. Com relação ao item 7, que é itens sazonais, eu tenho uma dica bem importante para vocês. Seja mais crítica com o que guarda de decoração sazonal na sua casa. Avalie as quantidades e os espaços que possui para armazená-las. Decoração sazonal é o quê? É decoração de Natal, decoração de Páscoa, decoração de época especial que você gosta de colocar na sua casa. Ou em festas, enfim, esse tipo de momentos. Com relação ao objeto 8, que é hobbies, eu tenho duas dicas para vocês. Deixe as coleções expostas e não guardadas num monte de caixinhas escondidas pela casa. E também só guarde o que você deseja ainda ter como hobby atualmente. Se a fase passou, talvez seja o momento de desapegar. Afinal, nem tudo pode virar arquivo de memórias, não é mesmo? E, já que eu estou falando em arquivo de memórias, esse é o objeto número 9. É uma das últimas categorias de objetos e nela nós vamos conferir quais dicas. Em primeiro lugar, tenha uma caixinha de recordações por membro da família. Se você delimitar para uma caixinha, você vai conseguir destalhar muita coisa e vai conseguir desapegar de muita coisa. Se você tiver um espaço grande para esse arquivo de memórias, ele vai acabar virando um museu na sua casa. Se você é apegado. Então, cuidado. Cuidado com essa categoria. Ela pode ser uma das últimas que você vai mexer. Você precisa reduzir o espaço para guardar. Aí você consegue aplicar bem os princípios da organização. Reúna todas as suas recordações. Talvez você se assuste com a quantidade de coisas que você guarda. De papéis, de fotos, de objetos. Porque tudo que você tiver um certo apego, você vai dizer. Ah, isso aqui é arquivo de memória. É memória. E aí você vai pensar. Não, é memória e a gente tem que guardar, né? Não sei. Não sei. Talvez não. Talvez não. Deixei essa categoria de objetos como uma das últimas que você vai realmente mexer e verificar. Vivencie o processo da organização nas outras em primeiro lugar. Do distralho, da avaliação, da organização. Para daí você entender como funciona. Para daí você realmente sentir o benefício que foi organizar. E aí você vai conseguir aplicar melhor quando você chegar nessa questão sentimental. Que mexe com o coração, com a emoção, com a memória. As cinco últimas dicas, elas são aplicáveis a todos esses objetos. A tudo que você for organizar nos seus espaços. E elas fazem parte dos mandamentos da organização da Edo também. Então vamos verificar qual que é a primeira delas. Identifique suas coisas e seus espaços. Não precisa virar fanático agora e sair identificando, etiquetando toda a sua casa. Algumas coisas você pode até deixar sem etiqueta. Mas ela ajuda muito. Você vai perceber necessidade. Se realmente precisa ou não precisa. Se você consegue colocar de volta sem identificar ou precisa identificar. Então vê como funciona aí para você. O outro é pratique o consumo consciente. Já falamos sobre isso. Não deixe entrar na sua casa um item que você não sabe onde você vai guardar. Pense bem antes de você comprar. Se ele realmente é preciso. Se realmente é essencial. Ali que você tem que praticar o começo do destralho. Também tenha um lugar para cada coisa. Porque se você tem coisas demais. Coisas misturadas. Já falamos sobre isso também. Fica bem mais difícil você organizar. Quando você tem um lugar para cada coisa. Realmente a organização vai começar a funcionar. A grupo e itens semelhantes. Aqui é por famílias. Cada uma das categorias que eu falei para vocês. Vestuário, cozinha, rouparia. Tem as suas pequenas famílias. As suas subcategorias. Por exemplo, vestuário tem roupas. Tem calçados. Tem bijus. Tem cintos. Tem acessórios. Tem gravatas. Então a gente precisa avaliar quais são as categorias que a gente tem. Dentro de cada uma dessas categorias macro e categorias maiores. Para conseguir ir agrupando o máximo possível. De forma semelhante. Que aí fica muito mais fácil a gente saber aonde buscar depois. E uma dica que é a última. Mas não é a menos importante. Encare a organização como um projeto de parcerias. Você vai ouvir eu falando muito dessas coisas aqui no canal. Porque a gente precisa falar mais disso. De organização. E que ela não é só de uma pessoa. Ela é uma coisa realmente da família. Ela é um projeto de parceria. Se todos trabalham juntos. Se todos se conscientizam. A vida fica mais fácil. A vida fica mais simples. E todo mundo sai ganhando nessa história. Então se você gostou desse vídeo. Deixe o seu like. E também comenta aqui comigo. Qual dessas dicas você mais gostou? Qual você achou a mais desafiadora? Não esquece de compartilhar esse vídeo para os seus amigos aí. Para todo mundo se organizar melhor. Combinado? Um super beijo. E até o próximo vídeo.